Fiz um módulo de pós-graduação da parte pecuária de porte. Achei bem dinâmico os módulos, porque os professores saem muito da teoria e vão na prática mesmo, então é muito prático. O network que a gente faz com produtores, outros colegas de trabalho também, acho que agrega bastante e sempre está atualizando. A gente está se atualizando na parte de nutrição, que é um mercado muito dinâmico. Tinha algumas dúvidas de uso de alguns aditivos, de nível de garantia de alguns ingredientes na dieta. A turma esclarece bem isso, os professores são consultores de campo. A experiência prática dos professores agrega muito para a gente. Eu recomendo a turma fazer os módulos da REAB, que é muito bom, uma qualidade muito boa.